Elas escolheram acreditar e querem mostrar do que são capazes. Horas e horas de treinamento diário. A busca é pela execução perfeita do movimento. São pequenas ginastas que aprendem desde muito cedo a disciplina necessária para se ter uma vida no esporte. E o talento das nossas ginastas goianienses será mostrado na Copa Internacional de Ginástica Artística no Chile, graças à ajuda dos telespectadores da Record TV Goiás. Malas ok, tudo indo para os carros, cor e movimento de sonho sendo realizado. A gente está aqui em plena BR-060, arrumando tudo, seguindo rumo ao aeroporto. Sabe por quê? Eu quero mostrar para vocês essa turma aqui. E aí, meninas? Gente, elas conseguiram, depois que a matéria foi exibida na Record, o recurso necessário, o dinheiro para viajar para o Chile, para disputar um campeonato muito importante. Estão muito felizes. Vira de costas, tem até a caçulinha. Olha aqui, eu quero mostrar para vocês, gente, todas uniformizadas. O que representa isso para você estar aqui com tudo no carro, já indo para o Chile? Essa viagem, para mim e para minhas amigas, representa mais um sonho sendo concluído na nossa vida. Para a gente poder ir lá, competir e trazer medalhas. Então, é um sonho sendo realizado para a gente. A gente fica muito agradecida, nós todos, muito felizes de realizar esse sonho. Fique emocionada. Por quê? Conta para a gente o que você sente. Porque é um sonho muito grande, que eu nunca tive a oportunidade de realizar. O que vocês prepararam? Quero falar aqui com a professora Débora. Como é que você treinou as meninas para essa competição? Treinamos incansavelmente, por dias, meses, semanas, durante o ano todo para essa competição. Então, mesmo talvez sabendo dessa possibilidade de não poder ir competir, mas nós continuamos treinando com a mesma intensidade e sempre com a certeza de que a gente ia conseguir. O pedido de ajuda delas foi mostrado aqui há cerca de um mês. E as meninas comoveram tanta gente que conseguiram 17 mil reais para pagar a viagem da comitiva ao Chile. Ainda faltam 5 mil, mas todos estão se virando para não perder essa chance. Nós fomos em posto de gasolina a pedir dinheiro. Todas essas meninas participaram incessantemente. As mães que acreditaram no trabalho nosso e confiaram seus filhos para a gente. E todas foram pedir dinheiro. E nós saímos de casa 8 horas da manhã e chegávamos 11h30. As meninas treinam quase 100 recursos na praça de esportes do setor dos funcionários. A caçulinha da turma tem só 6 anos e é uma promessa no esporte. Eu vou fazer barra, solo. Está preparada? Sim. Tão pequenininha, gosta muito, dedicada? Ela é apaixonada. Todas são campeãs estaduais invictas desde 2015. Depois do Chile, elas já se preparam para o Torneio Nacional de Ginástica Artística no Rio de Janeiro. A Alessane tem fome de medalhas. Mas ganhou 4 no Chile no ano passado. E sabe muito bem onde quer chegar. Nas Olimpíadas, graças a Deus vai dar tudo certo. A gente vai estudar o máximo para poder conseguir chegar lá.